Este é o CD Moda na Garganta Abra a porteira do seu coração Mindo, é chegada a hora, você vai partir Tentarei ser forte na batalha contra o meu desavô É melhor assim que prender alguém que não me tem amor Aqui nesta casa de hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que eu for tocar, vou lembrar você Porém só me resta chorar escondido para ninguém ver Não tenha piedade, pode ir embora, a vida é assim Você não tem culpa de não me amar, não gostar de mim Essa é a lei sempre quando a gente entrega o coração Termina sozinho chorando a mágoa da desilução Aqui nesta casa de hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que eu for tocar, vou lembrar você Porém só me resta chorar escondido para ninguém ver Moda A noite está fria Não deixe seu corpo Não deixe seu corpo sem cobrir Encoste em mim Por que nos teus braços Porque nos teus braços quero dormir Me abraça e me beija Não deixe seu corpo sem cobrir Deixe o futuro Não deixe seu corpo sem cobrir Não deixe seu corpo sem cobrir Não deixe seu corpo sem cobrir Não diga nada Deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite Vamos amar Depois dessa noite ao seu lado O que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia Amei você A noite está fria Não deixe seu corpo sem cobrir Encoste em mim Porque nos teus braços quero dormir Me abrace, me beije Deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado O que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia Amei você Amei você Amei você Moda Meu Deus Meu Deus eu já percebi que não adianta encher a cara Eu só fico de zoeira Nem cachorro passa Eu sou tão ligado E nela que outra mulher Que outra mulher pra mim não tem graça Meu Deus eu já percebi que não adianta encher a cara Sou outra pessoa Sou outra pessoa Que saudade dela Sou um menino que chora à toa Meu Deus o que estou passando eu posso dizer Nem cachorro passa Eu sou tão ligado nela Será que outra mulher que outra mulher Que outra mulher pra mim não tem graça Meu Deus eu já percebi que não adianta encher a cara Meu Deus eu já percebi que não adianta encher a cara Sou outra pessoa, de saudade dela sou um menino que chora à toa Meu Deus, eu mudei, sou outra pessoa, de saudade dela sou um menino que chora à toa É isto aí, amigo! Não posso mais ficar aqui sozinho, esperando por você Acostumei ficar sem seus carinhos, aprendi a viver Na solidão a gente busca apoio em outra pessoa Dispenso seu cinismo, pois agora estou numa boa Nunca mais, eu vou ter que aguentar suas ofensas O teu amor irá suprir minhas carências, tudo que você um dia me negou Nunca mais, você vai ver o meu rosto assim tão triste Chorando por um amor que não existe E se existe um dia, acabou Suas críticas mudaram minha vida, seus desprezos me fizeram enxergar Eu não posso ser assim, tenho que cuidar de mim, eu vou mudar Procurei o lado bom da nossa história Muitas vezes se apanha pra aprender Todo erro tem seu preço, mesmo assim te agradeço Aprendi com você Nunca mais, eu vou ter que aguentar suas ofensas Outro amor irá suprir minhas carências, tudo que você um dia me negou Nunca mais, você vai ver o meu rosto assim tão triste Chorando por um amor que não existe E se existe um dia, acabou Suas críticas mudaram minha vida, seus desprezos me fizeram enxergar Eu não posso ser assim, tenho que cuidar de mim, eu vou mudar Procurei o lado bom da nossa história Muitas vezes se apanha pra aprender Todo erro tem seu preço, mesmo assim te agradeço Aprendi com você Moda Magar canta Amor de uma noite se vai com a lua E deixa na rua um boêmio perdido Ficam as marcas de um sonho desfeito E dentro do peito um coração ferido É nesse martírio que agora eu vivo Aconteceu comigo na noite passada A mulher mais linda que adoro tanto Deixou-me em prantos na madrugada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa, meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupas E ver sua boca em minha camisa E risar Sinais de batom por toda a cama Aumenta o drama de quem ficou sozinho Abraço a camisa com muito desejo Vendo seu beijo no meu colarinho Na noite passada, nos momentos mudos Eu dividi tudo com a mulher amada Mas só me restaram daquela emoção Uma louca paixão e a camisa manchada Nada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa, meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupas E ver sua boca em minha camisa E risar E risar No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa, meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupas E ver sua boca em minha camisa E risar E risar Moda Moda Maga 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 Deixe tudo como está Faz-te conta que não vai Embora De nós dois quem vai chorar Ninguém vai poder dizer Agora Amanhã é outro dia E quem tem esta mania De amar Igual a mim Por maior que seja a queda No amor jamais se entrega Quando chega ao fim Não vou dizer Que a tua ausência Não vai machucar E não vou morrer O povo ao te perder E esse teu adeus Não vai me derrubar Eu prefiro assim Deixe tudo como está Não precisar No começo No começo Se tudo terminou Não vai me derrubar Prefiro Assim Do que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando que não sou Querem com o outro Em meu lugar Não vai me derrubar Não vai me derrubar Meu bem Meu bem Vim lhe visitar Nos braços Nos braços de quem eu amo Nos braços Nos braços de quem eu amo Nos braços de quem eu amo Nos braços de quem eu amo Mas eu quero te amar Uma dor de cordovelo Machuca eu e você Somos dois apaixonados Vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Oh, 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 e paixão Fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor Está correndo o perigo Mas quem tem anjo de guarda Não cai nas mãos Do inimigo Somente as forças ocultas Poderão nos castigar Mas amar não é pecado Deus está do nosso lado Ninguém vai nos separar Oh, oh, e paixão Ninguém vai nos separar Moda A garganta A mulher que eu amo Não aguenta carinhos Mesmo nervosa Ela vai se entregando Já no primeiro beijo Já no primeiro beijo Ela fecha os olhinhos Suspirando baixinho Ela vai se deitando A mulher que eu amo É nervosa demais Mas em compensação É um forno em calor Ela faz tudo certo É tão louca por mim Que vivemos assim Numa pilha de amor Por falar de amor Estou satisfeito Com a mulher amada Ela entra em delírio Do primeiro suspiro Até a madrugada A mulher que eu amo Não rejeita meus braços Até falando alto Ela vai se calando Leva a mão na tomada Não espera que eu faça Enquanto me abraça Com a luz apagando Ela tem seus defeitos De mulher explosiva Mas em cinco minutos Muda tudo outra vez Se entrega depressa Até vou explicar Só deixamos de amar Quatro dias por mês Por falar de amor Estou satisfeito Com a mulher amada Ela entra em delírio Do primeiro suspiro Até a madrugada Moda Moda Na cara canta Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto Estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente Seguindo seus passos Sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém a tomasse de mim Ouvirias a cada segundo A frase de amor Mais linda do mundo Com a voz do vento Lhe dizendo assim Te amo 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 No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador E acordando todas as manhãs Banhando o seu corpo A loção do amor Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho do seu coração Na ternura da minha paixão Como a voz do vento lhe dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Mada La cara canta Música Não precisa mais dizer que me ama E nem é preciso mentir que é feliz Eu estou partindo e vou levar comigo Todo amor que você não quis Se alguém perguntar por que separamos Fale o que quiser Fale o que quiser Invente uma saída Não fale jamais que eu lhe dei meu calor Que sempre fingiu na hora do amor E que tem um outro em sua vida Hoje eu vou dormir no tapete da sala Deixo nossa cama toda pra você Eu não quero ver pela última vez Você dormir e me esquecer Os bons momentos que houve entre nós Guarde pra você Guarde pra você Não quero comigo Amanhã bem cedo Estou indo embora Buscar o amor Que eu não tive contigo Música Não tenho lembrança pra levar comigo Eu não tive quase nada de você No seu beijo eu não encontrei sabor Seu corpo não conseguiu me aquecer De hoje em diante faça o que quiser Você vai ser livre como sempre quis Vamos cada um seguir a sua estrada Esquecer o amor que não deu em nada E quem sabe em outros braços ser feliz Hoje eu vou dormir no tapete da sala Deixo nossa cama toda pra você Eu não quero ver pela última vez Você dormir e me esquecer Os bons momentos que houve entre nós Guarde pra você, não quero comigo Amanhã bem cedo estou indo embora Buscar o amor que eu não tive contigo Moda na cara canta Eu quero buscar os teus olhos pros meus feito mágica Eu quero quebrar a corrente e soltar meus desejos Eu vou tatuar no meu corpo A boca mais linda que só você tem Só pra ter o prazer de dormir e sonhar com você, meu bem Eu quero abraçar seus abraços nos meus como antes Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu sentir no amor Que ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que eu sei Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Eu quero abraçar seus abraços nos meus como antes Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu sentir no amor Vem, não diga não a esse amor que eu sei Vem, não diga não a esse amor que eu sei Vem, não diga não a esse amor que eu sei Vem, não diga não a esse amor que eu sei Vem, não diga não a esse amor que eu sei Vem, não diga não a esse amor que eu sei Vem, não diga não a esse amor que é seu Vem, não diga não a esse amor que é seu Vem, não diga não a esse amor que é seu Vem, não diga não a esse amor que é seu Vem, não diga não a esse amor que é seu Vem, não diga não a esse amor que é seu Vem, não diga não a esse amor que é seu seu calor, me ama e deixa eu te amar, por favor, vem, não diga não a esse amor que é seu, negar amor assim não é direito, você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito, você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito. Lembrança porque não foge de mim, ajude a arrancar do peito esta dor, amor, a paz de meu pensamento e o seu, porque vamos reviver este amor, amando nós padecemos iguais, eu tenho meu lar e ela também, é triste ser prisioneiro e sofrer, sabendo que a liberdade não tem, vai, lembrança não volte mais, para acalmar os meus abençãs deste dilema de dor, vai, para bem longe de mim, não posso viver assim, Temos que ser este amor Lembrança, já imaginaste o que é Distante, dois corações palpitar Querendo junto viver sem poder Com outra tem que viver sem amar Enquanto você lembrança não for Este é o nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim Vá Lembrança não cortes mais Para acalmar os meus pais Desse dilema de dor Vá Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer Este amor Moda Maga canta O que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Para onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com uma riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofreste O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te possa ajudar Vai com Deus Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te possa ajudar Música 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 Você mentiu Quando jurava para mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis Você quis Você lutou E conseguiu Você feriu Os sentimentos Que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu pranto enxuguei Por pensar Por pensar que era por mim Que chorava Você fingiu Você brincou Com minha sensibilidade É o fim É o fim do nosso caso Na verdade Música Só nos restam Recordações Não toque em mim Hoje descobri Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava Igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu Você brincou Com minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam Recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Moda, lagar canta Quando olho na parede vejo seu retrato As lágrimas ganham meu rosto num branco sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Venha a saudade maldita e se afossa de mim Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio da rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Levando, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Manda agora canta Música Eu já abracei Outro corpo pensando no ser Também já deixei outra boca Lembrando a sua Desesperada ao pensar Que você me esqueceu Eu saio em busca De outros amores da rua Mas outros amores não mudam a realidade Só me fazem lembrar o passado que a gente viveu Em meu quarto eu grito seu nome com tanta saudade Amor, não estou conseguindo aguentar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor no seu corpo me satisfaz Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Amor, não estou conseguindo aguentar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Amor, não estou conseguindo aguentar seu adeus Me satisfaz Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Moda na garganta Moda na garganta Amor, não estou conseguindo aguentar seu adeus Pois você mora num apartamento ao lado Ouço seus passos e fico imaginando Que você pode estar também sozinha Feito eu, perdido num canto Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto o seu cheiro Que o desejo se afossa de mim Ai, ai, ai Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego esta mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ai, 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 ai Sofre e chorro, mas não me arrependo do que passo agora Pois sei que um dia vai chegar a hora Que nos meus braços você vai dormir Oh, mulher querida Não adianta Jamais fugirá dos meus braços Ai, ai, ai Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego esta mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ai, 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 ai Sofre e chorro, mas não me arrependo do que passo agora Pois sei que um dia vai chegar a hora Que nos meus braços você vai dormir Moda Moda A cara canta Meus amigos Se nesse momento Algum de vocês Me perguntasse Onde estão os meus passos Eu não saberia dizer Mas em nome de Deus Eu agradeço E peço Que cada fã Cada amigo Cada irmão Que dê um passo por mim Porque eu não sei Onde estão os meus passos Viver Era o que eu mais sabia Eu brincava, eu corria Pelos palcos da vida Andei Andei Pra cumprir meu destino E voltei ser menino Não encontro saída Meus passos Se afastaram de mim Mas eu posso ouvir E sentir os meus passos Com eles Foram minhas vontades Minha paz e verdade Eu fiquei aqui Meus passos Onde estão os meus passos Onde estão os meus passos Que esqueceram O meu corpo Que é levado nos braços Meu Deus O pedido eu queria fazer Se um dia o Senhor me atender Devolva meus passos Eu sei que o caminho é cumprido, tenho tantos amigos e a fé me eleva. Teus pés se abastaram do chão, mas o meu coração segue andando esta terra. É isso aí, amigo! É aqui comigo que eu quero ver! Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento, Gritei bem alto, viva a vida! O sol que andava meio ausente, voltou a brilhar novamente, No sorriso da mulher querida. As minhas lágrimas secaram para sempre, Sua presença mandou a saudade embora, Não sinto mais essa ansiedade louca. Quando de amor estava quase morrendo, Senti seus lábios para a vida me trazendo, Qual respiração? De boca a boca Só o amor vale tudo na vida, Só o amor é a inspiração, Sem amor a esperança é perdida, Por amor escrevi esta canção, Só o amor vale tudo na vida, Só o amor é a inspiração, Sem amor a esperança é perdida, Por amor escrevi esta canção, As minhas lágrimas secaram para sempre, Sua presença mandou a saudade embora, Não sinto mais essa ansiedade louca. Quando de amor estava quase morrendo, Senti seus lábios para a vida me trazendo, Qual respiração? De boca a boca Só o amor vale tudo na vida, Só o amor é a inspiração, Sem amor a esperança é perdida, Por amor escrevi esta canção, Só o amor vale tudo na vida, Só o amor é a inspiração, Sem amor a esperança é perdida, Por amor escrevi esta canção, Por que será que só agora, Foi somente agora que você me quis? Por que você não percebeu que em toda a nossa vida, Eu quis fazê-la feliz, Agora vem arrependida, Cansada da vida que você levou, Agora pode até chorar, Pois o meu coração eu nunca mais te dou, Agora pode até chorar, Pois o meu coração eu nunca mais te dou, Por que será que só agora, Foi somente agora que você mudou, Por que será que em toda a sua vida, Não sobrou um tempo pra me dar valor, Agora, Agora olhando no espelho, Percebe que o tempo aos poucos se consome, Mulher você não teve sorte, Pois é muito forte o coração de um homem, Mulher você não teve sorte, Pois é muito forte o coração de um homem, Por que será que só agora, Foi somente agora que você me quis? Por que você não percebeu, Que em toda a nossa vida, Eu quis fazê-la feliz, Agora vem arrependida, Cansada da vida que você levou, Agora pode até chorar, Pois o meu coração eu nunca mais te dou, Agora pode até chorar, Pois o meu coração eu nunca mais te dou, Por que, Por que será que só agora, Foi somente agora que você mudou, Por que, Será que em toda a sua vida, Será que em toda a sua vida, Não sobrou um tempo, Pra me dar valor, Agora, Agora olhando no espelho, Percebe que o tempo aos poucos se consome, Mulher você não teve sorte, Pois é muito forte o coração de um homem, Mulher você não teve sorte, Pois é muito forte o coração de um homem, Ela era quase criança, Mulher você não teve sorte, Ela era quase criança, Mulher você não teve sorte, Ela era quase criança, Nos sonhos bons de menina, Queria ser bem famosa, Queria ser bailarina, E despediu-se bem nova, Contra a vontade dos pais, E foi tentar a carreira, Não retornou nunca mais, Para contar sua história, Não preciso tanto, Ela foi sempre enganada, E as coisas mudaram, No fim perdeu a carreira, Tornou-se na vida, Uma famosa amante, Que tantos amaram, A bailarina venceu, E tem fama demais, Apenas é diferente, O caminho porém, Ela não dança no palco, Recebe um por vez, Naquele quarto bonito, A plateia vem, De vez em quando ela chora, Lembra do sonho passado, Pois se soubesse de tudo, Ela não tinha tentado, Nesse bailado de agora, É muito triste a canção, Abraça o fã que lhe paga, A fama foi ilusão, Para contar sua história, Não preciso tanto, Ela foi sempre enganada, E as coisas mudaram, No fim perdeu a carreira, Tornou-se na vida, Uma famosa amante, Que tantos amaram, A bailarina venceu, E tem fama demais, Apenas é diferente, O caminho porém, Ela não dança no palco, Recebe um por vez, Naquele quarto bonito, A plateia vem, Moda na garganta, Levantei a tampa, Voltei ao passado, Meu mundo guardado, Dentro de um baú, Encontrei no fundo, Torno em poeira, O meu velho laço, Bom de couro cru, Me vi no arreio, Do meu alação, Perrante na mão, No meio da boiaca, Abracei meu laço, Velho companheiro, Bateu a saudade, Veio o desespero, Sentindo o cheiro, Da poeira da estrada, Estrada que era, Vermelha de terra, Que o progresso trouxe, O asfalto e cobriu, Estrada que hoje chama rodovia, Estrada onde um dia, Meu sonho seguiu, Estrada que antes, Era boiadeira, Estrada de poeira, De sol, chuva e frio, Estrada ainda resta, Um pequeno pedaço, A poeira do laço, Que ainda não saiu, Poeira da estrada, Só resta saudade, Poeira na cidade, É a poluição, Não se vê barqueiros, Tocando boiada, Trocaram cavalo, Pelo caminhão, E quando me bate, Saudade do campo, Pego a viola, E canto a minha solidão, Não me resta muito, Aqui na cidade, E quando a tristeza, Pega de verdade, Eu mato a saudade, Nas festas de peão, Estrada que é, Era vermelha de terra, Que o progresso trouxe, O asfalto e cobriu, Estrada que hoje, Chama rodovia, Estrada onde um dia, Meu sonho seguiu, Estrada que antes, Era boiadeira, Estrada de poeira, De sol, chuva e frio, Estrada ainda resta, Um pequeno pedaço, A poeira do laço, Que ainda não saiu, Mada na cara canta, Mada na cara canta, Oh, vida amargurada, Quanta dor que sinto, Neste momento em meu coração. Oh, que saudade dela, Não há vento mais, vou lá na ventinha tomar um pingão Oh, vida madurada Quanto a dor que sinto neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não há vento mais, vou lá na ventinha tomar um pingão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desses fico de fome, saio zoando Onde ela mora, junto com Deus que eu vou morar Oh, vida madurada Quanto a dor que sinto neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não há vento mais, vou lá na ventinha tomar um pingão Oh, vida madurada Quanto a dor que sinto neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não há vento mais, vou lá na ventinha tomar um pingão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desses fico de fome, saio zoando Onde ela mora, onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oh, vida madurada Quanto a dor que sinto neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não há vento mais, vou lá na ventinha tomar um pingão Oh, vida madurada Quanto a dor que sinto neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não há vento mais, vou lá na ventinha tomar um pingão Oh, vida madurada Quanto a dor que sinto neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não há vento mais, vou lá na ventinha tomar um pingão Não há vento mais, vou lá na ventinha tomar um pingão Moda, na cara canta Amigo, fica um pouco aqui comigo Estou muito magoado, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Me abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras Que o tempo todo fingiu me enganou Meu coração traído está chorando Lágrimas de dor Amigo, quem me jurou de amor sem fim Também mentiu me fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixados na saudade Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir, nos divertir e curtir coisas boas Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Pra que sofrer por mulheres à toa A língua, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Me vou implorar Mas você não quer O meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Em te esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz Se você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero que a Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Sem meu carinho Você não vai ficar Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Amigo, pede mais uma Hoje vou beber Até ficar beleza Quero que chegue logo Alegria Vou mandar embora Toda essa tristeza Me diz amiga O que fazer Pois não dá pra esquecer Um grande amor assim Eu bebo e brigo por ele Ele nem dá bola E só pisa em mim Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola E só pisa em mim É hoje que bebo e brigo É hoje que bebo que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer meu amigo Não tem cachaça que cura Não tem cachaça que cura Não tem cachaça que cura Amigo, pede mais uma Hoje vou beber Até ficar beleza Quero que chegue logo a alegria E eu vou mandar embora toda essa tristeza Me diz amiga o que fazer Pois não dá pra esquecer um grande amor assim Eu bebo e brigo por ele Ele tenta a bola e só fiz em mim Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola e só pisa em mim É hoje que pelo que eu brigo Enfrento o perigo, faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer meu amigo Não é a chance que eu morro É hoje que pelo que eu brigo Enfrento o perigo, faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer meu amigo Não tem cachaça que cura Porque quando é paixão pra valer meu amigo Não tem cachaça que cura Obrigado Valeu, gente! Moda Maga canta Me desculpe amor Você dói muito mais em mim Essa história bomba A gente se deixar Porque eu não posso mais admitir Toda essa mentira Você acreditar Tá jogando fora Tudo que eu te dei Tá me destruindo Pare pra pensar Pode abrir o jogo Eu estou aqui Prometi pra mim E eu não vou chorar Tô de peito aberto Não esconda nada Chega de sofrer E de me machucar Amor Amor, tudo que eu sei Que eu nunca estive lá Estava com alguém Vieram me contar Tentaram me envolver Só pra te provocar A prova de alguém Ninguém sabe explicar Todo esse tempo Vivi pra você Nunca te fiz nada E não contaria Eu vivi um sonho Feito por nós dois Um amor que nunca Mais acabaria Tá fazendo falta Confesso que sim Eu já não me acho Sem os beijos seus Mas tem uma coisa Vou dizer aqui Prove tudo agora Ou você me perdeu Eu não tenho nada Pra provar que eu sei Nosso compromisso então Termina aqui Tem alguém sorrindo De mim De você Porque conseguiu em tudo Por ouvir Amor, tudo que eu sei Que eu nunca estive lá Estava com alguém Vieram me contar Tentaram me envolver Só pra te provocar Provas de alguém Ninguém sabe explicar Moda Na garganta Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois Sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão Me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu Chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Vem vão tenta esquecer Nossos beijos Nossas bocas Murgurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Tens aqui paz e abrigo Ou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir a alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Moda na cara canta Me deixa quente Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicada, louca, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Mas pode explodir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar Prefiro me acabar nesse vazio Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Para pagar os meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra quem é se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor Mas pode ir E vai com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Para pagar os meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra quem é se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado De amor Me deixa aqui